Sim, lá 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 Mamãe já me dizia Filho, larga dessa vida Isso aí não leva a nada Deixa de usar essa fantasia Só que ela não entende Que eu quero ganhar o mundo Só preciso de muito EVA Na sua de toque eu vou usar veludo Papai chegou e me disse Filho, eu comprei uma televisão Pai, não me interessa Eu quero ver a caixa de papelão Tenho novos planos Uma armadura vou fazer Acabei com todo o papel da casa A base é feita de papel machê Eu sou cosplay, eu sou cosplay Só vou dormir depois das três Três da manhã na minha cama Decidindo se o tecido é laicra Ou se talvez você for de laranja